A reportagem da Rádio Mais FM recebeu a informação de que um animal, no mínimo inusitado, um animal exótico para a nossa região, foi capturado pelos técnicos do IBAMA, escritório de Iguatú, no município de Icó. E a gente vai mostrar as imagens, porque esse animal foi conduzido, foi transportado do local da captura para o escritório regional do IBAMA em Iguatú. A gente vai mostrar aqui. Olha aí, esse jacaré, segundo informações do IBAMA, ele mede 1,40m, pesa 20kg, e foi localizado numa comunidade na zona rural do município de Icó. Segundo informações do escritório do IBAMA, um agricultor percebeu a presença desse animal próximo à área de um açude e aí ligou para o IBAMA, os técnicos estiveram lá. Tem que sempre molhar a pele dele para ele não ficar ressecado. Certo, é a orientação do... Do Fábio, o chefe do escritório regional. Certo. Como é o nome da localidade lá onde ele foi aprendido? Logradouro, município de Icó. De Icó. É. Qual é a alimentação que ele come? Carne. Carne? Mais precisamente, frango. 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 Está sendo alimentado com frango. Qual será o destino dele? Ele vai para o centro de triagem em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Isso aí é o guarda aqui do IBAMA. Olha só. Olha aí a reação. Olha a reação do animal. Quando coloca água, ele se move e faz... Faz esse barulho. Veja bem que é um animal que está bem nutrido, não tem ferimentos, não tem nenhum sinal de maus tratos. Mas o que chama a atenção é o fato de um animal desse tipo ter sido localizado lá na zona rural do município de Icó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.